Sexto Domingo do Tempo Comum Anual Oi! Hoje Jesus vem nos falar sobre a luz que nos guia no nosso caminho Mas primeiro estaremos com os corações reunidos Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! O Evangelho de hoje está no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 20 a 22, 27 a 28, 33 a 34 e 37. Há muito tempo atrás, Jesus disse aos seus discípulos mais ou menos assim Eu digo a vocês, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus Vocês não entrarão no reino dos céus Vocês ouviram o que foi dito aos antigos Eu, porém, digo a vocês Todo aquele que sentir raiva de seu irmão será julgado Vocês ouviram o que foi dito Eu, porém, vos digo Todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la Já cometeu o adultério com ela no seu coração Vocês ouviram também o que foi dito aos antigos Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor Eu, porém, vos digo Não jure de modo algum Que o vosso sim seja sim E o vosso não seja não Tudo o que for além disso Vem do maligno Amém Bem, só para te contar O evangelho de hoje é bem mais longo do que isso Mas A liturgia de nossa amada igreja Permite usar uma versão mais curta E sem perder a mensagem principal de Jesus Agora que você já aprendeu um pouquinho de liturgia Vamos voltar ao evangelho? Sabe Naquele tempo Tinha muita gente que falava mal de Jesus Dizendo que ele queria destruir a antiga lei de Deus Não, pororão Jamais Jesus veio justamente dizer Que os mandamentos são a luz que guia nossas escolhas Jesus veio ser nosso exemplo Sim, piririm Porque somos livres para escolher que caminho seguir Mas também É bom saber que toda escolha tem uma consequência Se escolhermos fazer o que é ruim Teremos momentos ruins Se escolhermos o caminho do amor Teremos mais amor Porque os mandamentos não são regras que devemos cumprir E sim Proteção Para que possamos chegar ao céu Sem que o maligno nos tire do caminho de Deus E tem mais O pecado está também nos pensamentos Eu sei que algumas vezes ficamos com raiva Algumas vezes fazemos tolice E outras vezes até Fazemos algo que a mamãe ou o papai pedem Mas fazemos de muita má vontade Isso não é certo Para esses momentos Para esses momentos É preciso pedir desculpas Ou seja Que o seu sim Seja verdadeiramente sim E o seu não Seja verdadeiramente não Todo amor de Deus por nós É simples É de graça Não é forçado Assim também deve ser o nosso amor por Deus E pelos nossos irmãos Amor verdadeiro Amor fraterno Amor de Jesus Se somos discípulos de Jesus E fizermos como Ele Viveremos a misericórdia que Ele nos ensinou Nós não rezamos o Pai Nosso Dizendo Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Aqueles que nos tem ofendidos Então Pedir perdão a quem ofendemos E perdoar quem nos ofendeu É seguir Jesus É colocar em prática A oração do Pai Nosso Se vivermos os mandamentos Não vamos fazer coisas Que machucam as pessoas E muito menos que machucam a Deus E assim Estaremos fazendo exatamente Aquilo que Deus nos ensina na Sua Palavra E só para lembrar Os mandamentos não são limites nem regras Os mandamentos são luz Proteção que guia a nossa vida Proteção no nosso caminho Caminho que nos leva aos céus Agora Vamos fortalecer a nossa intimidade com Deus Pela oração do coração Vamos rezar juntos Vem Espírito Santo Ouve esse meu canto Me conduza no bom caminho Para de Jesus eu ser igualzinho Os mandamentos sempre guardar E aos meus irmãos Amar Amém Que Jesus te abençoe imensamente E se Deus permitir No próximo Evangelho Nos falamos novamente Ah Nem pensar em baixar este arquivo Basta enviar o link a um amigo E se inscreve no canal Tchau 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 Tchau.